TV Indaiatuba apresenta Olá pessoal que acompanha a TV Indaiatuba Está começando mais um programa A Hora da Comitiva Sucesso absoluto aqui na TV Indaiatuba E também Vamos estar trazendo no programa de hoje Muitas atrações Vamos estar trazendo aí a Karen Stephanie Cantando com uma voz de anjo Você vai gostar Um bate-papo com Diego Ivan e Viviane E para fechar o programa Vamos estar aí recebendo a dupla Túlio e Gabriel Cantando o seu sucesso Eles que arrebentaram aí em Votorantim Santa Bárbara do Oeste Você vai curtir um pouquinho Do talento dessa dupla Que está bombando na internet Então a partir de agora Você curte a Hora da Comitiva Em nome de Woke Oriental Mexerica Alimentação Equilibrada Flor de Minas Café E Gelo e Chop E também conosco 100% jeans Porque jeans nunca é demais Começa agora o programa A Hora da Comitiva Estamos de volta aqui Agora recebendo Essa moça linda Com uma voz afinada Cara Stephanie Menina, mas você tem uma voz Muito bonita Muito obrigada Você é de Sorocaba? Sou de Sorocaba Nasceu em Sorocaba? Nasci em Sorocaba Então é caipira que nem nós Sou bem caipira Deixa eu te perguntar Por que você escolheu O sertanejo? Não foi Eu que escolhi o sertanejo Foi ele que me escolheu É Família é Família do sertanejo Tudo do sertão É E como é que você vê O mundo do sertanejo aí Com as mulheres dominando Veja aí Simone Simaria Marília Mendonça Maiara Imaraíza Dailara Mulherada Está ganhando espaço aí, né? Mulherada está ganhando Um grande espaço Eu faz Desde os meus 13 anos de idade Que eu comecei a cantar Ainda nem tinha Surgido as mulheres Era mais Paula Fernandes Mas aí Surgiu esse sonho E eu Comecei a seguir A Paula Fernandes foi uma Uma das que alavancou Você a escolher essa Então Eu gostei Luan Santana foi Luan Santana Meu inspirador É Era fã do Luan Santana Eu era muito fã Agora eu admiro ele É Hoje Hoje está difícil De fazer sucesso Sertanejo Como é que você vê Essa O sucesso Sertanejo Porque eu vi a sua voz Principalmente Gente, olha Vocês que vão acompanhar aí O desafio do modão Ela cantando a música É Do Chitãozinho Chororó É Sorriso Mudo Sorriso Mudo É uma coisa sensacional Há muito tempo Não ouvi uma voz Tão afinada Ah, que isso Obrigada Lá em Sorocaba Como é que está lá Deu essa piada Lá no seu Facebook É Para a gente ficar Sabendo as coisas Como é que você vê A sua internet Aí No mundo sertanejo A internet Ajuda muito Demais, demais Se a gente ganha a internet A gente já Tem metade do Do Brasil aí Afora Hoje é mais fácil Fazer sucesso Na internet Ou na rádio Acho que Está Está assim Junto Você acha que a internet Não superou a rádio ainda Ainda não Não Rádio é É É desde sempre E é a melhor Existe o pessoal Que gosta muito De rádio Eu particularmente Vim da rádio Eu Fazia parte de esportes Em rádio E eu sempre gostei E agora Pergunto para você Como é que você vê Essa mulherada Mandando a música Sertaneja Tem que mandar mesmo É uma resposta Das mulheres Para os homens Hoje É que há muito tempo As mulheres ficaram caladas Agora é a nossa vez Eu Falo para você Porque eu Entrevistei A Simone Simária Maiara e Maraíza Daí Lara Marília Mendonça E olha Elas são foguetas Você é fogueta? Sou um pouquinho Recatada Mas Se deixar Eu fico fogueta Simone Simária Não tem papo na língua Não tem Não tem Você gosta do estilo delas? Eu gosto bastante São verdadeiras São elas A nível de música O que te agrada mais? Dessas mulheres Que estão fazendo sucesso Marília Mendonça Maiara e Maraíza Essas modas Chonada E da sofrência também Você gosta da sofrência A sofrência também A sofrência que faz sucesso A sofrência que faz sucesso Vamos cantar uma música? Vamos Medo Bobo Vamos cantar De Maiara e Maraíza Na voz de Cara Estefane Para vocês aqui Na Hora da Comitiva Música Eu pensei que só tava alimentando uma loucura da minha cabeça Mas quando ouvi sua voz, respirei aliviado Tanto amor guardado, tanto tempo A gente se prendendo à toa, por conta de outra pessoa Só dá pra saber se acontecer É, e na hora que eu te beijei, foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse tinha feito antes, porque eu sempre fomos bons amantes E na hora que eu te beijei, foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse tinha feito antes, porque eu sempre fomos bons amantes Iê, 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 no fundo sempre fomos bons amantes Iê, 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 é o fim daquele medo bobo Tanto amor guardado, tanto tempo A gente se prendendo à toa, por conta de outra pessoa Só dá pra saber se acontecer É, e na hora que eu te beijei, foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse tinha feito antes, porque eu sempre fomos bons amantes E na hora que eu te beijei, foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse tinha feito antes, porque eu sempre fomos bons amantes E na hora que eu te beijei, foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse tinha feito antes, porque eu sempre fomos bons amantes E na hora que eu te beijei, foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse tinha feito antes, no fundo sempre fomos bons amantes No fundo sempre fomos bons amantes É o fim daquele medo bobo É o fim daquele medo bobo É, tá aí pra vocês a Karen e Stephanie cantando o medo bobo de Mayara e Maraíza Eu acho que é uma das músicas mais bonitas da Mayara e Maraíza Eu também acho, né? Uma pessoa se entregando Eu acho que fez mais sucesso que os 10% Eu também acho Fez mais sucesso e tá aí até agora Passou de uma música de sofrência pra uma música romântica Eu acho que é uma coisa bem legal Mayara e Maraíza despontou bem no sertanejo Ah, graças a Deus elas estão despontando, né? Demorou um pouquinho que eu vejo a história Eu gosto de ir mais a fundo na história Você gosta de estudar o artista Eu gosto Porque eu tô na luta também, né? Eu gosto de estudar o artista pra ver como que foi tudo O que não foi nada é sorte É tudo luta e trabalho Foi persistência Quando é que você decidiu falar assim Eu quero ser uma cantora profissional Então, eu comecei a cantar com 13 anos de idade Aí eu pedi pro meu pai colocar eu na aula de canto Entrei com 14 anos na aula de canto Aí comecei a ter gosto pela música Eu não sabia o que eu queria ser Profissão, não sabia Como sempre, como toda menina Queria ser professora, né? Sim Aí depois fui encaminhando na música Tenho parentes que tocam violão, tudo E comecei a cantar Fazer participação por aí Cantar na noite E meu pai sempre junto Meu pai sempre junto Porque eu comecei muito Sua família apoia você? Apoia demais, demais É Porque eu era novinha Comecei bem novinha, né? E ele sempre junto Fazendo participação Em shows da região, tudo Fiz audição no Jovens Talentos No Raul Gil, tudo Foi assim E você vê Como é que você vê? Um dia você chega Pensa em Sonha em chegar e cantar Num rodeio de barretos, por exemplo Ah, ouça e sonho, hein? É a realização de Eu acho que o rodeio de barretos É o O top, né? É o sonho da Nossa, é um dos sonhos da minha vida Maravilhoso Eu vejo pelo Porque eu sou amigo pessoal Do Henrique Juliano E O Henrique contou pra mim Ele falou dele Eu não Não sei te expressar até hoje O que eu senti Quando eu entrei Na No palco De barretos Eu Tanto é que ele não conseguiu cantar Ele só chorou, né? Então Ele só chorou Eu acho que deve ser emocionante demais Frio na barriga Tem que ter todos shows Senão perde a graça, né? Mas eu acho que deve ser muito emocionante Porque cada palco que eu piso Pra mim É uma emoção muito grande Que eu sempre tô lutando Pra tá Em palcos aí E Graças a Deus Tá Tá encaminhando tudo certinho Vamos cantar mais uma? Vamos Eu sei de cor Marília Mendonça Aqui na Horda Comitiva Na voz de Cara Stephanie Esse anjo Que tá cantando pra vocês aí É Já tá ficando chato, né? A encheção de saco, pois é Prepara que eu já tô me preparando Enquanto você tá indo Enquanto você tá indo Eu tô voltando E todo esse caminho eu sei de cor Se eu não me engano agora vai me deixar só O segundo passo é não me atender O terceiro é se arrepender Se que dói e me engano esse em você Deixa 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 mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora Vai tentar abrir a porta desse amor Quando eu tiver jogada a chave fora Deixa Deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora E quando se der conta já passou Vamos olhar pra trás já foi embora E todo esse caminho eu sei de cor Se eu não me engano agora vai me deixar só O segundo passo é não me atender O terceiro é se arrepender Se o que dói e me engano esse em você Deixa 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 mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora Vai tentar abrir a porta desse amor Quando eu tiver jogada a chave fora Deixa 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 mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora E quando se der conta já passou Quando olhar pra trás já foi embora E quando se der conta já passou Quando olhar pra trás já foi embora Mas que voz linda você interpretando essa música de Marília Mendonça Eu sei de Coren É uma música E eu tava conversando com você né Marília Mendonça ela demorou um pouquinho pra lançar o segundo sucesso né Demorou Eu acho que foi E o pessoal passou a cobrar né Porque eu particularmente Você pega Henrique Juliano Jorge Matheus Matheus e Cauã Que já são as duplas tops né Pedro, Paulo e Alex Se cantar parabéns pra você é sucesso Verdade isso eu sempre falo Cantar parabéns é sucesso Agora você por exemplo Marília Mendonça Me lança beija-flor com Henrique Juliano E some né Lógico Quando eu falo some não é que ela saiu da mídia É que ela tá lá pro lado do norte Nordeste né Que é um outro tipo de sucesso Mas aqui o pessoal ficou Sumiu Sumiu agora Você tem medo de cometer esse erro? Ah eu tenho Porque ainda não tenho nenhum sucesso ainda né Mas eu quero ter tudo certinho Você só canta ou você compõe também? Eu não componho ainda Não Só faço uns rabiscos lá Mas nada que eu levo além Entendi Então eu acho que tem que ser Todo Quase todo ano gravando Tem que ser Até porque a internet hoje Ela é muito veloz É E ela exige no mercado Jogou na internet A turma pede Pede lançamentos novos né Até pra vocês que fazem live né É cover Pede músicas Eu gravo cover Eu gravo toda semana Cover Um cover por semana Comecei e fez sucesso E tô indo E o pessoal e o canal do Youtube Seu tá bombando É o canal do Youtube Tudo Tem que ter sempre Porque senão você não ganha internet né E você E eu vejo assim Pelo tipo de timbre de voz Você tem uma 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 voz muito própria né Muito Muito afinada né Na verdade assim Mais pra pop Do que pra sertanejo né E é hoje Isso que faz a diferença né Essa mistura né De pop Com pop e nejo Alguma coisa nesse sentido né É mais ou menos a linha Do Luan Santana Que você pretende seguir Então Eu pretendo seguir Essa linha mesmo Que é um sertanejo Mais diferenciado Não é Universitário É universitário É Romântico Você se considera Uma pessoa Mais baladeira Ou mais romântica Romântica Mais romântica A mulher é mais romântica A mulher é bem mais romântica Apesar que as mulheres Tão descontando tudo Dos homens hoje né Hoje em dia Simone Simaria Maiari Maraíza Tá tudo arrebentando Os homens lá né Mas você já gosta Mais da linha Da linha romântica Eu gosto um pouquinho Também da De se arrebentando O homem aí É né Mas gosto mais romântico Confesso que sou mais romântico Mas você entrou na parte Do sarcasmo né Não é na parte É Os homens A gente brinca aqui Fala dos homens Mas tudo brincadeira Porque nós falando As mulheres Há 30 anos né Agora a mulher Se arrebentando A mulher quer dominar A gente tá dominando Vamos cantar mais uma então Sim bora Oitava dose Matheus e Cauã Pra você aqui Na hora da comitiva Na voz de Cara e Stephanie Pra você Vou sair pra beber Hoje eu não tô legal Não teria nada A voz e da social Se quiser me contar Tô no mesmo vazio Na vermelha Da municipal Sentada na mesa Sozinha Cerando A saudade Sai do meu peito Ou alguém vir puxar a cadeira Pra me consolar Mas tá demorando Eu já tô Na sétima Na sétima dose Pedindo a oitava Seja o amor Pra ver se arranca Um terço De você De mim E a parte De você Que sobra Vai me acompanhar Eu vou deixando Um pouco Em cada mesa Que eu sentar Cada dose Que eu tomar Cada boca Que eu beijar Pode demorar Mas ainda deixe de te amar Vou sair pra beber Hoje eu não tô legal Bateria do barco A voz e da social Se quiser me contar Tô no mesmo vazio Tô vendendo A música Sentada na mesa Só se esperando A saudade Sai do meu peito Ou alguém vir puxar A cadeira Pra me consolar Mas tá demorando E eu já tô Na sétima dose Pedindo a oitava Sem ver Pra ver se arranca Um terço De você De mim E a parte De você Que sobra Vai me acompanhar Eu vou deixando Um pouco Em cada mesa Que eu sentar Cada dose Que eu tomar Cada boca Que eu beijar Pode demorar Mais E a parte De você Que sobra Vai me acompanhar Eu vou deixando Um pouco Em cada mesa Que eu sentar Cada dose Que eu tomar Cada boca Que eu beijar Pode demorar Mas ainda deixo De te amar É pessoal Da hora Da comitiva Chegou aqui A hora Do desafio Do modão Gelo e chope Chope creme Pra você Estou aqui Com a cara Stephanie E o Rodolfo Que música Vocês vão cantar Sorriso mudo Então a partir De agora Fica esperto Que você pode Entrar lá No facebook .com Barra tv Indaiatuba E votar No melhor desafio De modão Da tv Indaiatuba Que me veja Assim sorridente Não sabe O que estou Passando O meu sorriso É mudo Eu devia Estar Chorando Eu devia Estar Chorando Mas o mundo É mesmo assim Quando um sorre Outros choram De dor No mundo Há gente Feliz Mas 90% Sofre Por amor 90% Sofre Por amor 90% Sofre Por amor Quem me vê Assim sorridente Não sabe O que estou Passando O meu sorriso É mudo Eu devia Estar Chorando Eu devia Estar Chorando Mas o mundo É mesmo assim Quando um sorre Outros choram De dor No mundo No mundo Há gente Feliz Mas 90% Sofre Por amor 90% Sofre Por amor 90% Sofre por amor 90% sofre por amor É, tô falando pra vocês que aqui é um anjo que tá cantando do meu lado aqui, a Karen Steffel Karen, quero agradecer demais a sua participação Eu que agradeço, viu? Passa aí pro pessoal suas redes sociais pra acompanhar você lá Olha, entra lá no Facebook dela lá que você vai ver cada música sensacional e eu tenho certeza que vai virar fã dela Isso aí, página no Facebook Karen Steffel Oficial Instagram também, Karen Steffel Oficial Youtube, Karen Steffel Tudo Karen Steffel Oficial Procura lá que vocês vão achar Curtam sem moderação Um monte de música que ela grava Você faz live toda semana, né? É, eu faço cover toda semana Tô fazendo agora Tô pegando firme pra Vamos ver se vai Tem um dia certo ou não? É, toda quarta-feira às 8 horas da noite Toda quarta-feira às 8 horas Vai lá no Facebook dela Vai tá o live lá Fazendo cover pra você Com certeza você vai virar fã dessa moça aqui, viu? Eu vou ficar muito feliz se vocês me acompanharem Então tá jóia Karen, obrigado mais uma vez Eu que agradeço Muito obrigada As portas estão abertas Você volte mais vezes Foi um prazer Então tá jóia A hora da comitiva dá uma parada e daqui a pouco a gente volta com mais atração pra você Não sai daí Gelo e chope Tudo para a sua festa e seu churrasco Bebidas, carvão, gelo e aluguel de mesas cadeiras e chopeiras Ligue já e garanta os melhores preços Disque Chope Telefone 3875-9138 Ou 7811-7439 O ID 99-104-50 Gelo e chope Avenida Visconde de Indaiatuba Número 1139 Você conhece a Grid Pneu Centro Automotivo? Na Grid Pneus Você e seu carro sempre à frente Venda de pneus Alinhamento e balanceamento Troca de óleo Baterias Amortecedores Freio e suspensão Os melhores serviços Estão na Grid Pneu Centro Automotivo Faça um orçamento sem compromisso E veja nossas vantagens Grid Pneu Centro Automotivo Sempre com uma promoção Especial Avenida Francisco de Paula Leite 1076 Ao lado das lojas 100 Indaiatuba Telefone 19 3318 2547 A Faculdade Max Punk De Indaiatuba Agora é Polo EAD Aproveite a sua oportunidade De ensino à distância Para estudar gestão de RH Com a mesma qualidade Do curso presencial Inscreva-se agora E agende sua prova Acesse faculdademax.edu.br Seja mais Seja Max 100% jeans em Indaiatuba Calças Bermudas masculinas e femininas Cigarettes flat Shorts calças country Saias evangélicas E tudo em jeans A única loja em Indaiatuba Especializada em jeans Com numeração do 34 ao 60 Masculino e feminino A 100% jeans Indaiatuba Também tem uma grande variedade Em calças jeans brancas 100% jeans Indaiatuba Qualidade E preços baixos Todos os dias Rua Pedro de Toledo 475 Centro Indaiatuba Telefone 19-3392-6829 100% jeans Indaiatuba Porque jeans nunca é demais Voltamos aqui com o programa A Hora da Comitiva Agora na parte do bate-papo Que eu estou recebendo aqui Minha amiga Viviane E meu querido amigo Diego O Diego já é É sócio aqui do programa A Hora da Comitiva Né E antes de mais nada Primeiramente Obrigado por se atender A TV Indaiatuba Prazer aí os meninos Aí o Túlio Gabriel A Karen e o Stephanie Também Que daqui a pouco Vocês vão estar Ouvindo eles aí Olha Sensacional Dupla boa Ainda mais da parte do modão Gostei bastante Nós que agradecemos Nós que agradecemos O convite E os meninos são bons mesmo E a Karen é uma Uma linda Talentosa E são novos talentos Que estão surgindo Na música sertaneja Isso que é importante Se não me engano Ela tem 19 anos 19 E já está desbravando Já Você viu como Uma voz suave Doce Firme Uma pessoa afinada Diego Vivão Com novidades Pra contar pra gente Né É Como sempre aí Você Uma visita ilustre Nossa Aqui Todo mundo sabe O carinho que eu tenho Por você O respeito A admiração Tem novidade boa Boa noite Obrigado pelo convite Mais uma vez Pra mim é sempre um prazer Uma satisfação Muito grande Estar aqui com você Meu amigo Tenho cara Tenho Inclusive hoje Fechado hoje Em primeira mão Eu vou Poder te dar Depois de alguns Alguns Não são Graças a Deus Bastantes eventos Que a gente pôde se encontrar E conheceram no passado Esse ano A gente vai ter Novamente O prazer De estar juntos Né Mas tem Bastante coisa legal Pra esse semestre Pra acontecer Não Com certeza A gente está sempre Inclusive Agora Domingo agora Teve o show Do Vila Bagagem Né Que você Também Voltou A fazer A assessoria Deles Fiquei muito feliz Eu tenho um carinho Muito grande Por você Você sabe disso E também tenho um carinho Muito grande Pelo Vila Bagagem Vila Bagagem Tem um carinho Recebe sempre A TV Indeatuba Com o maior carinho Com a maior dedicação E eu acho Que a gente vai conversar Muito sobre isso Hoje A respeito Dessa parte De atendimento E o Vila Bagagem Está estourando E não Perdeu As suas origens Estou bastante feliz Também Porque assim Houve um Hato de nove meses Que a gente Diretamente Deixou de trabalhar Mas sempre A gente De alguma forma Estava atuando Junto E oficialmente Agora a gente Retomou os trabalhos De assessoria De imprensa Com eles No domingo Passado Nós fizemos A assessoria Do evento Que eles se apresentaram Foi a Sertanejo Do Sunset Em Campinas Que aconteceu Inclusive Eu peço desculpa Para você Nós estávamos lá Credenciados Infelizmente Por motivos Particulares Acabou não dando certo Mas a gente Está sempre junto Está perdoado Mas eu fiquei Bastante feliz Sim Pela maneira Agora profissionalmente Vamos dizer assim Oficial Que a gente Voltou Mas esse evento Que aconteceu em Campinas Só para deixar claro Assim Independente se fosse Um Vila Ou outro artista De qualquer maneira Eu ia estar lá Porque foi um evento Que eu fui contratado Pela casa Para poder fazer E acabou acontecendo Que o Vila Se apresentou E um dia depois A gente oficializou O retornar aos trabalhos Novamente Estou bastante feliz Só comentando A respeito Deles Os meus comentários Muto E a M São três artistas Super receptivos E prontos Já para o mercado Vamos dizer assim A localização Foi uma música Que deu uma evidência Muito grande Para o trabalho deles Em meio nacional E em primeira mão Vou dizer para você Que agora No dia 19 de junho A gente vai estar lançando A música nova de trabalho Que é Chorando na Calçada E que inclusive Já está disponível No Youtube Já tem milhões De acessos E que faz parte Do DVD Primeiro DVD Da carreira deles Legal Viviane Você é do Paraná Eu sou de Apucarana Apucarana Tem família de Ourinhos Até Londrina Londrina é pertinho E como é que você trabalha Esse pessoal aqui De Sorocaba Como é que você chegou Nesse Ultimamente estou ficando Só na estrada Minha casa está sendo Na estrada Mas assim Cheguei de uma forma Que eu não conhecia eles Eu trabalhava com uma dupla Do Paraná Vitor Ivanuti E aí eu acabei saindo De lá E um divulgador De rádio Me falou De tudo E Gabriel Me apresentou Para o empresário E a gente fechou Estou Vai para o terceiro mês Com eles agora É recente O que eu sempre falo Antes de mais nada Tem que ter amor Pela profissão Tem que ter amor Pela profissão Está certo O dinheiro é importante Lógico que é Sem soube Ninguém trabalha Para nós é importante Para qualquer profissional É importante Mas se não fizer O que gosta O que ama É muito difícil Não É muito difícil Que nem Eu já estou há mais Acho que de 15 dias Na estrada Eu acho Porque eu vim Vim para cá Um fim de semana Daí eu fiz um pé Na estrada Visitando rádio Contratantes No Paraná Fiz 12 cidades Em 3 dias Daí eu dormi Na minha casa Um dia E já vim para cá De novo Vocês estavam falando Do Vila Eu sou amiga deles Pessoal E agora Nessa turnezinha Deles No fim de semana O Tuli Gabriel Acompanhou E fez show Com eles Em duas cidades Então Eu vim com eles Para cá Tocamos Em Santa Barba Em Socorro E já fiquei aqui Em Sorocaba De novo E o bacana É que eles também Tocaram Na festa juninha De Votorantim Tocaram Na sexta-feira Estava lotado Estava lotado A festa lá É muito grande Estava lotado E os meninos Estão aí Tocando bastante Aqui na região Isso é bom E o que você pode Falar da Karen Stephanie Porque ela é uma gracinha Ela é uma boneca Eu sou apaixonada Na Karen Eu brinco Que a gente vai ouvir Falar muito dela Ela tem um diferencial Ela tem 19 anos Ela tem um diferencial Um brilho E um talento Que a gente nem precisa falar Você com a sua experiência Como é que você está vendo O mercado sertanejo Olha Como você está vendo Esses artistas aí Que estão Bombando aí Nas festas Nos shows Nos rodentos Como é que você está vendo Como é que você vê isso aí Ai, olha O que eu posso dizer Esse mundo Eu acho Que é um mundo Assim Meio difícil A música Não é fácil Igual todo mundo imagina Mas eu vejo Que a mulherada Ainda continua Continua dominando Eu acho Diego Não sei se você concorda A velocidade da internet Cobra mais do artista Não cobra? Cobra Até pelo momento Assim Se você olhar Na década Final da década de 80 Início de 90 Você tinha um CD Que o Leandro Leonardo Trabalhava todas as músicas E durava dois anos Hoje não Você Pela velocidade da internet Que a quantidade de artistas Que tem no mercado Hoje não se lança mais CDs Hoje se lança a música Né? Em 90 dias Uma música O prazo de validade dela É muito curto Porque você busca hoje Um hit Uma música Você não busca trabalhar Fazer um trabalho A médio e longo prazo Uma que o mercado Ele não te dá Essa possibilidade De você fazer Esse planejamento Tão longo E o outro Que o próprio Artista empresário Ele tem uma sede Muito grande De querer fazer Um negócio acontecer De uma hora pra outra E também O público Tá exigente Tá E todo mundo Fica atrás da música De um hit De uma música só Você sabe Eu vou te falar Uma coisa Uma das coisas Que eu fiquei Muito preocupado Eu acho que Eu cheguei a conversar Com você Da Marília Mendonça Marília Mendonça Quando lançou A música Beija a flor Com o Henrique Juliano Antes ela já tinha feito Alguma coisa Mas não tinha Se destacado Ela demorou muito Pra lançar o segundo Sucesso dela Foi um risco muito grande Você não acha? Ou uma impressão minha? Porque A partir do momento Que você canta Com o Henrique Juliano Eu tava até Conversei No programa passado Hoje o Henrique Juliano É uma das principais duplas Jorge Mateus Uma das principais duplas Dos cantores Do país Se o Henrique Juliano E o Jorge Mateus Cantar parabéns Pra você É sucesso Vira hit É que assim As participações Com exceções De alguns artistas É difícil de você falar Aconteceu Porque teve a participação De fulano Por exemplo O João Neto Federico Acho que é um dos artistas Que mais tem participações Com outros Na música sertaneja E você Dificilmente você vê Que assim Ah esse aqui Deu certo Porque o João Neto Federico Ajudou Ou o Gustavo Lima Ajudou Ou o Luan Santana Ajudou Isso depende muito Da questão dos escritórios Vamos falar assim Conrado Alexandro Há 6, 7 anos Que não tinha uma Divulgação Nível nacional Tão grande Gravou com o Luan Santana E não teve uma expansão Tão grande Mas eles faziam parte Do mesmo escritório Então assim É muito relativo Agora em relação De repente Da Marília Demorar pra lançar Uma segunda música As vezes assim Os louros Da primeira Do primeiro sucesso Do hit Ela resolveu Entre aspas Estendeu um pouco mais Mesmo porque O trabalho dela Veio do Nordeste Pra baixo E ela como compositora Já era uma compositora De talento Em que muitos Já se gravaram Mas como ela falou Que o mercado Tá exigente Hoje não se permite O luxo De você demorar Pra lançar uma música Não é Isso não Porque você acaba De uma certa forma Se exigindo Que um outro sucesso Venha logo após o outro Sim Por isso que as vezes Eu até comento É muito mais fácil Você atingir O sucesso De uma primeira música E você manter ele Porque depende De vários fatores Pra você dar continuidade Bom, minha opinião Eu acho que é uma faca De dois gumes Porque você lança Um sucesso E lançar uma música Mais ou menos É um risco muito grande Para o artista Porque se na terceira Não lançar uma ótima Igual a primeira Dificilmente Dificilmente em placa Mas é que os artistas Eles buscam lançar Uma outra música Até melhor do que a primeira Sim Pra se manter Ou ter uma divulgação Ainda maior Mas o que acontece Que as vezes nem sempre Os artistas Conseguem manter esse nível Porque daí tem uma influência O produtor quer uma coisa O empresário quer outra coisa O artista quer outra Daí fica difícil Acertar E fora que as vezes Assim A música de sucesso Do artista A Vivi comentou Essa questão do produtor É até interessante Talvez tenha gravado Com um produtor De um nome Não tão entre aspas Estourado Dentro do mercado musical E de repente Na hora que ele atinge Esse sucesso As vezes Em vez de manter Essa mesma estrutura Essa mesma equipe Não, peraí Agora eu vou Pra aquele produtor Ou eu vou atrás De uma composição Do fulano Que já estourou Uma música com o Beltrano E as vezes Assim Essa fórmula Nem sempre dá certo Mas esse lado precoce Também é meio perigoso Não é uma garantia De estourar Uma pessoa Eu penso assim Uma pessoa Que estourou um artista Não é porque eu vou lá Agora gravar Que meu artista Vai estourar Sabe Tem tudo Tem que ter tudo Ali redondinho Então a gente tava falando aqui Por exemplo Vou dar um exemplo Eu sei que vai ser difícil A gente chegar no denominador comum Mas vamos tentar O Loubé Loubé é um cantor Que eu acho particularmente Que ele faz As músicas dele São sensacionais Né Por que que não emplaca? É que assim Dele A gente não tem Uma receita Para o sucesso Como se fosse um bolo Eu vou pegar os ingredientes Por no forninho Tirar e tal Senão seria muito fácil Se eu soubesse Eu mesmo não seria Sessor de imprensa Nem estaria aqui Talvez estaria aqui Como um artista Cantando Porque a gente ia saber Qual é o caminho É difícil Se a gente fosse Ficar aqui falando Dos artistas Que são bons Ou que tem um repertório bacana Que atende bem a imprensa Que atende bem o público A gente vai ficar uns dois Três dias E vai ter muito programa Para a gente poder falar Porque tem muita gente boa Existem vários fatores Que vai desde o investimento Da produção Escolha de repertório Enfim No caso do Aubé Por exemplo Naturalmente A última música Que ele lançou Que tem um clip bem bacana Foi gravado na praia E eu gosto muito É Eu acho sensacional A anterior Que era Butina Eu não falei Chapéu Mulher Butina Que é muito boa também Tive já O prazer de assistir Alguns shows dele Lançou um projeto acústico Que era a FS Sessions Inclusive Muito bom Muito bom Muito bom Então assim É difícil Talvez assim Um pouco mais Pelo estilo dele Que de repente Não é tão sertanejo Entre aspas Universitário Tão comercial Vamos dizer assim É Eu não diria Talvez não comercial Mas é que de repente O público Abraça neste momento Talvez assim É um tipo de artista Que vamos falar assim É pra aqueles eventos De queima do ar No domingo É um show legal Bacana Mas de repente Por ser um show principal Numa sexta e sábado Dependendo do evento Não leva um público Tão significante assim Então ainda tem muito Muito artista De uma música só Viviane É É igual ele falou Da receita É igual eu vou fazer um bolo E fica de um jeito Se ele for fazer o mesmo bolo Não vai ficar igual Então Não dá pra ficar Pondo a mesma forma O meu nem sai Olha Eu não sou boa nisso também não Mas Tem que ser referência No mercado Aqui rapaz Eu sei disso Mas então Não dá pra seguir Um artista que estourou A gente vai lá E faz o mesmo caminho Pode ir lá fazer a mesma coisa Não é Não tem garantia De que vai dar certo Então agora Uma das coisas que a gente Comenta muito No nosso programa A internet é muito boa Pra divulgar Mas também tem algumas situações Que eu vejo Que a gravadora A produtora Quer enfiar na goela Das pessoas De qualquer jeito E você vê que não tem uma qualidade Isso aí não tem uma faca de dois legumes Como diria Vicente Matheus Você É que assim A internet Ela é fácil Porque qualquer Entre aspas Artista Vira artista Na internet Ajuda Mas destrói Mas as vezes assim Dentro de um investimento A internet Dependendo Da estrutura Financeira Isso não é só na internet Na rádio também acontece Tem muita gente boa Vivi até sabe disso Ela vem até de uma experiência Do Paraná pra cá Vamos dizer assim E conhece outras áreas também Ela pode até falar sobre isso Aqui no interior Por exemplo Você vê muito artista Que entre aspas Está estourado nas rádios Você nunca viu Lugar nenhum Você não sabe nem quem é As vezes você escuta a música Mas você não sabe quem é Eu acho que tem que Já não é um problema de marketing Já não é um problema Eu acho que é um projeto Que faltou ali Estratégia A estratégia Porque eu acho que tem que andar Tudo junto Na minha opinião Não sei se é Tem que andar rádio Internet Um divulgador na estrada Tem que estar bonitinho ali Geralmente o que acontece Viviane É que geralmente Um dispara Um dispara Ou é a internet Ou é a rádio Eu vejo por exemplo Gente Artistas Muito mais divulgados Que hoje A internet é um filão E principalmente Vamos falar do Facebook O Facebook é um filão Muito grande Hoje Simone Simária Henrique Juliano Jorge Mateus Gustavo Wesley Zavadão Não perdem De fazer o live É porque a internet Fica muito mais fácil Até em questão De investimento Tudo Por exemplo Se você Ela viraliza mais rápido Então o investimento É muito menor É que hoje a gente sabe Música sertaneja Música de forma geral Até pela grande concorrência Que tem A internet acaba sendo Um caminho mais rápido E curto ao mesmo tempo Porque tem muitos artistas Hoje na rádio E mais barato Mais barato Mais barato Mas também pode passar rápido Pode Por isso que eu acho Que a rádio tem que estar junto Eu ainda sou a favor Da rádio estar junto Sim Acho que tudo caminha junto Tudo junto E agora eu vou te fazer Uma pergunta Você vem do Paraná Aqui para Para o interior São Paulo Aqui Que diferença Que você pode Falar para nós Aqui Do trabalho Que você fazia No Paraná Para o trabalho Que você está fazendo Aqui Qual a dificuldade Que você Que você viu aqui Ou trabalha o mesmo Está sendo legal Não estou ouvindo dificuldade Eu ainda estou trabalhando Muito o Paraná Porque os meninos Estão indo para lá agora Então eu estou fazendo Muito o Paraná E estou conhecendo aqui Eu estou gostando demais Daqui Que eu não conheço a região E a nossa região Aqui eu falo Falei até no programa Se você pegar aqui Um raio de 100 quilômetros Nós temos aqui 12 rodeios Falamos isso Fora do ar Eu estou impressionada Com isso E o tamanho Dessas festas São enormes Eu não conhecia Lá não é Não tem Tem Mas eu não vejo Dessa dimensão Dessa dimensão Não tem O Di conhece O Paraná O Diego conhece Eu sou paranaense Mas assim Num raio tão curto Você é da onde? Sou tapejara Ao lado Perto de Moarama Cianorte Moarama Quase pertinho Lá de casa A minha cunhada É de Cianorte Próximo A minha família Vai de Orinhos Até Ibiporã Eu tenho parentes de Londrina Em Arapongas Que é perto de onde Vivi mora Aqui é Apucarana São Pedro Ivaí Que também é próximo Eu vou fazer uma pergunta Nem fácil pra ela Que ela vai nem ter dificuldade O que é mais fácil Fazer em São Paulo ou Paraná? Ah, São Paulo eu estou conhecendo Eu estou achando o povo Muito receptivo Tem muitos amigos E todo mundo recebendo Assim, sabe Aconchegante Eu estou achando O Diego me ajudando Tem muita gente aqui Que eu Tinha muita gente Que eu conhecia Só pela internet E agora eu estou conhecendo Então eu estou gostando Inclusive você chegou aqui Na TV em Datum Através do Diego Que indicou vocês aqui E nós se conhecemos Faz pouco tempo Faz Pessoalmente Pessoalmente Não tem o que? Meses? Nem isso Meses Então é uma coisa Muito doida E falando da internet Que ela também aproxima Eu falo assim Que o mundo da música É um mundo doido Tem que ter coragem De estar no meio Mas também a gente consegue Fazer amigos verdadeiros Você só trabalha Com o lado sertanejo? É Só Eu sou muito novinha nisso O que te fez Você escolher a música sertaneja? O lado sertanejo? É engraçado Você é do Paraná Do Cacahá Vermelho? É Eu nunca trabalhei com isso E eu caí de paraquedas Assim Eu tinha acabado De ter minha filha E estava em casa Tinha saído do meu trabalho E entrei no Vitor Ivanucci Para cuidar de rádio Uma coisa assim Execução Essa coisa E o negócio foi crescendo E eu fui aprendendo Um pouco de cada área Eu sou meio fuçada Eu falo né Eu vou Eu gosto de aprender Um pouco de tudo No projeto Para poder Estar dando a minha opinião Poder estar ajudando Então Para somar mesmo né Então Vou fazendo de tudo Um pouco E me apaixonei Não consigo mais ficar longe Disso aqui não E agora você vai se apaixonar Aqui pela região Agora que você não vai embora Em breve Eu já vou ser moradora Não vai sair da TV Neatuba agora Não vai né Não vai Estou precisando de sócio Ele já é sócio Você entrando de sócio Dá tanto certo Fechou Pergunta para o Diego Quando é que vai ser lançado o livro Não Rapaz Assim ó O livro Você vê como é que o pessoal está seguido Não é Assim Para quem ainda não sabe Para quem ainda não sabe Aqui A Hora da Comitiva A TV Neatuba Foi um dos primeiros programas Que eu pude falar Do livro Do projeto Quando eu comecei a desenvolver ele ainda Ele está um pouco atrasado Eu admito Mas tem várias razões E motivos que fizeram Levar a esse atraso Uma delas é por exemplo Esses eventos Que são esses rodeios Dos shows Que acaba consumindo um pouco do tempo E de uma certa forma também Agrega muita experiência E informações para o próprio projeto Que estou desenvolvendo o livro Sempre aparece um fator novo Sim Sim E outra Eu não posso totalmente Me abdicar Da minha profissão Para focar para o livro Senão não tem como eu sustentar Depois O próprio lançamento Convidar você para o Coquetel A Vivi Entendeu Então assim E vai acontecer Eu espero que talvez Até o fim do ano Ou no ano que vem Mas ele está sendo desenvolvido Mas assim Devagar Viviane Quero agradecer a sua participação Diego Quero agradecer a sua participação Obrigado Por vocês terem pendido A TV Neatuba Volte sempre aqui E está aberto para vocês Porque Papo Sertanejo É com nós mesmo É isso aí Eu que agradeço A oportunidade Agradeço também o Diego E conte com a gente Quando quiser É só chamar Diego E eu que agradeço Meu Demais Eu tenho o prazer De chamá-lo de amigo E nesse meio A gente sabe Que é um pouco complicado A gente tem uma relação Tão próxima Afetiva De respeito Quanto a isso Que não requer Apenas o tapinha nas costas A gente sabe como que é Esse meio Então eu sou muito grato A você A TV Neatuba As Portas Que você Sempre deixou Não digo aberto Mas totalmente escancarados Não só para os artistas Que eu faço assessoria de imprensa Mas de amigos também Que eu nunca e jamais Veio como concorrente Mas que Deus permitiu Que a gente pudesse conhecer E agregar e somar Um na vida do outro Então eu fico muito feliz Por isso Agradeço você E a Deus Por essa oportunidade Mais uma vez E eu vou falar uma coisa Para você E eu estou seguindo Tendo bem O mundo sertanejo A hora da comitiva Dá uma paradinha E daqui a pouco A gente volta Com mais atração Para você Não sai daí Gelo e chope Tudo para a sua festa E seu churrasco Bebidas Carvão Gelo E aluguel de mesas Cadeiras E chopeiras Ligue já E garanta os melhores preços Disque chope Telefone 3875-9138 Ou 7811-7439 Ou ID 99-1450 Gelo e chope Avenida Visconde de Indaiatuba Número 1139 Você conhece a Grid Pneus Centro Automotivo? Na Grid Pneus Você e seu carro sempre à frente Venda de pneus Alinhamento e balanceamento Troca de óleo Baterias Amortecedores Freio e suspensão Os melhores serviços Estão na Grid Pneus Centro Automotivo Faça um orçamento sem compromisso E veja nossas vantagens Grid Pneus Centro Automotivo Sempre com uma promoção especial Avenida Francisco de Paula Leite 1076 Ao lado das lojas 100 Indaiatuba Telefone 19-3318-2547 A Faculdade Max Planck de Indaiatuba Agora é Polo EAD Aproveite a sua oportunidade de ensino à distância Para estudar gestão de RH Com a mesma qualidade do curso presencial Inscreva-se agora e agende sua prova Acesse faculdademax.edu.br Seja mais Seja Max 100% jeans em Indaiatuba Calças, bermudas masculinas e femininas Cigarretes flat Shorts calças country Saias evangélicas e tudo em jeans A única loja em Indaiatuba Especializada em jeans com numeração Do 34 ao 60 masculino e feminino A 100% jeans em Indaiatuba Também tem uma grande variedade Em calças jeans brancas 100% jeans em Indaiatuba Qualidade e preços baixos todos os dias Rua Pedro de Toledo 475 Centro em Indaiatuba Telefone 19-3392-6829 100% jeans em Indaiatuba Porque jeans nunca é demais E recebendo o Túlio e Gabriel Obrigado por vocês terem vindo aqui na TV Eu te agradeço Eu já estou sabendo Que vocês já fizeram sucesso em Votorantim Já fizeram sucesso em Santa Bárbara Agora está em Indaiatuba aqui E vai fazer sucesso também em Indaiatuba É isso aí, se Deus quiser Como é que foi a sensação lá de Votorantim? Rapaz, é sempre É sempre uma experiência nova para a gente Está participando dos eventos Agora recentemente a gente participou da festa junina lá de Votorantim Que é uma festa É uma tradição lá da nossa cidade Que é a nossa cidade, né Túlio? Vocês são de Sorocaba, né? Somos Eu nasci em Sorocaba Mas morei minha vida inteira E ainda moro em Votorantim Em Votorantim É, sou só nascido em Sorocaba Porque são duas cidades vizinhas Você nem percebe Tem um campeonato de Cruzeirão lá ainda? Tem, tem, tem Eu não acompanho mais, mas tem Eu fui quatro vezes campeão pelo Votorantim Ah, eu... Nós jogamos no Votorantim Votorantim Depois eu fui para o Guarani Guarani Depois eu fui para o Internacional que eu fiquei Que tinha uma escolinha de Internacional lá Que eu fiquei brincando lá Aí o que aconteceu? Vimos que não ia virar nada Um foi para o apresentador E o outro foi ser cantor É isso aí É, ué E aí lá em Votorantim Que é uma festa junina muito tradicional, né? Sim, sim E... E grande, né? E grande, né? Tinha... Recebe público de 20 mil pessoas, né Túlio? Mais ou menos 20, 25 mil pessoas ali A estrutura é gigante Esse ano aqui está muito bom lá a festa Eu vou falar uma coisa para você Eu acho que supera muitos rodeios aí, né? Muitos rodeios Eu vejo aqui Olha, eu acho que Votorantim só perde para o rodeio de Americana Ah, é? Eu acho Porque os outros rodeios aqui Votorantim é 200 vezes É muito grande a estrutura, né? É, e é uma... E não chega assim... Não é nem rodeio, né? É, exatamente Uma festa junina do tamanho Com a proporção de um rodeio Então é bacana isso aí A organização, a prefeitura Investe muito na festa Porque dá bastante resultado também E virou um ponto... É histórico, né? Chega até a ser histórico isso Porque é de muitos anos já Na verdade, a festa de Votorantim Virou... É... O meio de arrecadação É... Para uma instituição de caridade lá, né? Sim, sim E tomou a proporção tão grande Que hoje já virou uma... Uma festa do calendário brasileiro Exatamente É, isso é verdade É... É... Para Votorantim, assim... Quando chega o mês de junho O... A cidade inteira muda, né? Sim A cidade inteira muda Por causa da festa Recebe gente de toda a região É... Toda a região vem Eu vou falar de todos os estados Eu acho que vem gente do estado Todo Participar dessa festa Uma pena que aconteça Junto com a época do rodeio de Americana Que a TV Indeatuba está lá cobrindo E a gente não foi lá É... Cobrir esse ano O de Votorantim E aí? Como é que chegar a conclusão? Quero ser cantor sertanejo Quero montar a dupla sertaneja Olha aí Foi um negócio muito... Natural É... Nós... Antes... Antes éramos um trio Inclusive o sanfoneiro aí Que tocou aí com a gente O sanfoneiro é irmão dele E meu primo Certo Nós estamos em família todos Tá tudo em família É Então assim Começou... A gente começou brincando E de repente apareceram alguns churrascos Alguns eventos pra gente fazer A gente foi começando a fazer Apareceu alguns barzinhos Aí apareceu a oportunidade de gravar uma música Aí a gente tomou como profissão isso daí É... Como é que você vê o mercado sertanejo hoje? Olha... É... Disputado, será? Não sei se é essa palavra É... É concorrido É difícil de chegar onde O... As pessoas que já estão lá em cima É super difícil de chegar Mas assim... Acho muito concorrido Acho difícil O que é a internet e o sertanejo? Cara... O sertanejo tá indo muito bem na internet agora Até melhor que em diversos outros meios de comunicação Mas... Acredito... Aliás... A dupla Thule e Gabriel Tá apostando muito firme agora Nós vamos entrar numa fase agora De apostar muito firme na internet Eu acho que tá alavancando muita gente Tem alguns nomes já Que já se tornaram conhecidos Que saíram da internet Que tem por exemplo A Bilo Thay, né? Umas meninas que saíram Mariana Nolasco Tem uns nomes assim, né? Matheus... É... Mariana e Matheus Mariana e Matheus Então a internet está sendo Um instrumento gigantesco Para o sertanejo hoje Mas tendo esse tipo de trabalho Na internet Você não acha que o público Se torna mais exigente? Sim E é bom que se torne E é bom que Isso exige qualidade dos artistas, né? Então, eu tava falando aqui Com o Diego Vivan Da mesma forma que A internet ajuda a alavancar Novos talentos Tem produtor aí Que quer enfiar na goela Do internauta De qualquer jeito E a pessoa Ela não tá Às vezes ela não tá nem preparada E às vezes ela não tem Nem condições de fazer sucesso É... É complicado A internet Ela é boa Mas eu acho que tem muita gente Que confunde as coisas Porque a partir do momento Que você joga o trabalho seu lá Você passa a ter um acompanhamento Então, e na internet Todo mundo tem uma liberdade imensa De falar De qualquer coisa O que pensa O que pensa De gostar e não gostar E falar que não gosta E dar o dislike lá E deixar o comentário ruim Ou dar o like Deixar o comentário bom Então, o público, né? O internauta Tem essa liberdade total Então, acho que é por isso Que a internet quer Que é... Como eu posso dizer? Exige ainda mais dos artistas As pessoas estão ali Porque antigamente O cantor, né? O Diego Vivan Disse muito bem Lançava um DVD Um CD Com 12 músicas Depois de 2 anos Que ele ia lançar Uma outra música Hoje não Hoje você lança Um single É 2, 3 meses Dois, três meses, meu amigo Se não botar a música nova Já é esquecido Já é esquecido Isso é verdade Então, que fica Saturado o mercado Eu acho que o mercado Você acha que o mercado Está saturado? Tem muita Muita coisa sertaneja? Eu acho que tem Muita coisa Tem muito sertanejo Só que Muita coisa parecida Sim, também Tem, tem, tá? Tem uma massa Muito grande É que o sertanejo Tomou conta de tudo, né? De, de, de Hoje é o carro-chefe É, exatamente Na verdade O sertanejo hoje É o carro-chefe Da música nacional Da música brasileira Essa que é a grande verdade, né? Exatamente Mas de saturação Assim, cara Tá, tá bem cheio Mas Existem ainda os espaços, né? Tem o espaço do samba Tem o espaço do MPB Que não vai Que não vai Vai sumir nunca Isso aí, jamais Não, sem sombra de novo Mas o que eu quero dizer É o seguinte Existe Espaço Pra Pra todos Mas pra todos Que sejam bons É, então A internet Ela escolhe bem, né? E eu acho que a internet Ela é divisor de águas, né? Mas é assim É aquela velha Questão É O que é O que é o bom, né? De repente Tem alguma coisa Que você fala Nossa, isso daí Não sei como o povo gosta Isso daí E o povo gosta Então, mas A voz do povo É a voz de Deus, né? Exatamente Se eles gostam Se o povo gosta Quem diria que Despacito Ia ser sucesso Pois é Rapaz, eu fiquei com aquela música Na cabeça durante É, eu tô indo Durante um bom tempo, rapaz Fiquei ouvindo a vizinhança inteira Tocando essa música Né? Vamos cantar a música? Vambora Vamos cantar essa Seu Regresso Aqui é a música de vocês, né? Isso, música não É a composição do Túlio Essa música abriu as portas Pra gente Essa foi a que é Essa é o carro-chefe Isso Essa é a primeira música Que a gente gravou A gente teve a oportunidade De gravar E essa música Trouxe As oportunidades Pra gente Isso Foi onde As nossas primeiras fãs Conheceram o trabalho De Túlio e Gabriel E foi onde também O nosso atual empresário Hoje que nos dá O total apoio Foi também através Dessa música Que ele nos conheceu Que ele toca Essa música tocava Na rádio Da nossa cidade lá Então tá jóia Vamos ouvir aí Seu Regresso Com Túlio e Gabriel Aqui na Hora da Comitiva Foi do céu Presente Mais lindo Olhar A magia De você chegar Abrindo este Seu sorriso Todo mar Não é suficiente Contar Pra um dia Poder demonstrar Meu amor O que é preciso Vestiria em você A coroa Faria você A rainha Mais linda Num lugar Qualquer Bem distante Amor e amante E você toda minha Da casinha A um castelo Um reino singelo Pra gente Formar nosso lar Toda noite Eu peço Pra ter seu regresso Pra sempre Poder te amar E viver Pra dizer Todo dia Um bom dia Quando acordar Quando a noite Chegar Te chamar Vem comigo Deitar Pra viver Poder ter Um lugar Só pra gente Morar De um dia Ver o fundo Do amor Caminhar Oi do céu Oi do céu Presente Mais lindo olhar A magia A magia de você chegar Pra gente Pra gente Tomar nosso lar Toda noite Eu peço Pra ter seu regresso Pra sempre Poder te amar E viver E viver Poder te amar Quando a noite Quando a noite Chegar Te chamar Vem comigo Deitar Pra viver Poder ter Um lugar Só pra gente Morar E um dia Ver o fruto Do amor Caminhar É um dia Ver o fruto Do amor Caminhar É, olha Seu regresso Música que começou Que deu o pontapé inicial Na carreira De dupla sertanejo É isso aí Foi a música Que abriu as portas Pra gente É uma música É bonita, viu Eu considero Ela muito bonita Ela tem uma mistura De romântica É uma vaneira romântica É o cara inspirado O cara romântico Ali é inspirado Qual dos dois É mais romântico Eu, o Túlio O Túlio é muito mais É O cara ele é apaixonado Apaixonado Mas tem que ser Se não tiver apaixonado Não saem essas músicas É, exatamente A turma fala Que tem que ser Não sei nem se pode falar Tem que ser chifrudo É, né Tem que ser forno Pra poder escrever Música boa, né É, exatamente Isso aí É mentira Eu discordo de você Eu não sei porque Mas eu discordo de você Eu acho que é mentira Isso aí Deixa eu perguntar Como é que foi a sensação De cantar lá em Santa Bárbara Aí nós estivemos Vendo aí as fotos Aí Deslotou lá Pra ver vocês cantarem Pra ver o Vida Bagalha Foi muito bacana Cara, muito bacana O reconhecimento do público Demais Foi um evento promovido Pela Notícia FM É uma rádio também de lá Que tocou muitas vezes A Hoje Eu Tô Sucesso Na rádio E a gente subiu No palco do Vida Bagage Né Com aquele Com aquela multidão Na nossa frente Cantamos a A Hoje Eu Tô Sucesso Nós vimos uma galera Cantando assim Pra gente Foi, né Foi legal E agradecer Aqui também ao Vida Bagage O Vida Bagage O pessoal é 100% Os caras são Não São super gente boa Né É Ficamos Mais próximos ainda A gente não era tão próximo Assim deles É A gente só conversava Pela internet Alguma coisa assim Mas De uns dias pra cá Que a gente vem fazendo Alguns churrascos Né Túlio É isso aí Fazendo um churrasco E se encontrando mais Inclusive a gente vai gravar Uma música do Nuto Do Nuto É uma música Inédita aí Do Túlio e Gabriel Que a gente vai lançar Um pouquinho mais pra frente Modão E como é que vocês É Bom Eu sou suspeito a falar Porque eu adoro O Vida Bagage Né Como é que vocês vêem aí Túlio e Gabriel aí Logo logo Fazendo sucesso Como é que Como é que vocês recebem isso Né Por que que eu falo isso Né A TV Indertuba Ela Ao longo desses anos Todos que a gente Vem fazer cobertura Né Eu sou jornalista Há mais de 28 anos E a gente vê Que certos artistas Quando Tá começando Ele precisa Da imprensa Aí depois Que ele alcança O sucesso Ele já não quer Receber mais a imprensa Só que é o seguinte Eu Eu tô aqui Eu queria lembrar Um artista Que se manteve Mais do que Um ano No top Não tem Tem altos e baixos Sim Né Hoje você pega Hoje Quem que são Wesley Safadão Henrique Juliano Jorge Mateus Zé Neto Cristiano Tá subindo Um dos três cai Um dos três cai E aí A imprensa Vira Aí eles precisam Vira as costas Pra eles É isso é verdade Né Como é que vocês Vêem isso aí Não Sobe na cabeça Do artista É uma situação Complicada né É complicado dizer Porque A gente ainda Não viveu isso É A gente não sabe O que se passa Na cabeça dos artistas Também Mas é assim Tem que se pensar Que você veio de um lugar Você não pode esquecer De onde você veio Não pode esquecer As pessoas que levaram Subiram você Eu não tô nem falando De imprensa Eu tô falando de fã Eu acho Minha opinião Hoje A O sucesso Depende do fã O fã É o único Responsável Pelo teu sucesso Sim Não adianta a imprensa Lá falar Olha você é ruim E os fãs Acharem você bom E ajudarem vocês Agora tem muito artista Que tá virando As costas pro fã Ah não Isso daí É uma coisa Que não tem Eu acho que o fã Tinha que ser tratado Como tapete vermelho Sim Com certeza Um eu falo pra você Que é complicado De trabalhar É o Luan Santana O Luan Santana Dificilmente Atende imprensa Dificilmente Ali É dois Três fãs Mas a legião De fãs dele É enorme É imensa né Eu acho que ele até comentou Esses tempos atrás Que no Serginho Groisman Que ele foi Fizeram uma pergunta pra ele De quantos Se ele sabia Quantos fã clubes Ele tinha Atualmente Não sei que ele Foi responder Acho que ele falou Ah acho que uns Três Quatro mil Uma menina De um fã clube Diz que tem Cadastrado no site Mais de dez mil Fã clubes Ou seja Cada fã clube Tem Nossa Não sei quantas pessoas Então O cara acho que Não consegue dar conta Mas aí O artista fazendo isso Ele não está virando As costas Para as origens dele É Só está né De fato ele está No caso dele Tem caderno Com a marca dele Tem caneta Tem mochila E É um consumo Muito grande Do nome Né Então eu acho Que a pessoa No mínimo Que tem que fazer É agradecer Sim Né Eu acho Muito pouco Ele subir no palco Para fazer um show Para os fãs Uma porque ele está Ganhando para isso Sim Né Se vocês tiverem Não tiverem concordando Vocês podem discordar Sem problema nenhum Não mas a gente Concorda com Exatamente o que você Está falando Agora De não atender A imprensa Eu já sou contra Porque Uma que eu sou da imprensa E outra Que ele dependeu da imprensa Para chegar onde ele está É Agora Para o fã Né Para o fã clube Para pessoas que beijam o chão Eu acho que deveria ter Um tratamento diferente Eu acho que Eu acho que o cara Que ele não dá O valor necessário Para as fãs Que é o mínimo Né Ele não vai Ele não vai conseguir Se manter muito tempo Não É que fã Eu acho difícil O fã deixar de ser fã O fã O fã gosta na alegria E na tristeza É Então Mas É assim É um pecado Né Você Eu tive a dimensão Do Luan Santana Em Jaguariúna Em 2016 Foi Jaguariúna Em 2016 2015 Nós fizemos Jaguariúna Em 2015 E nós subimos lá Para entrevistar o Luan Santana E eu de cima Assim Você via lá embaixo Pensa num formigueiro Arrasta a multidão Menino de bandana Torando De camisa Com faixa Com cartaz E tem de todas as idades De todas as idades Desde os Dos três anos Até Vinte Vinte e dois anos Exatamente Né É É difícil um artista Chegar nesse 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 patamar Mas para perder Daqui para ali Né É isso é verdade É assim Eu acho meio difícil Ele conseguir Atender o tanto De pessoas Que quer Que quer falar com ele Sim Né Mas por exemplo Mateus e Cauã Eu conheço Mateus e Cauã Pessoalmente Dificilmente O Mateus e Cauã Deixe de atender Pelo menos Umas 30 40 pessoas É O Luan vai atender Quatro Cinco pessoas Eu acho muito pouco É Não Isso é pouco Realmente Mas a gente viveu Inclusive Em Votorantim A gente atendeu Acho que É Eu contei Algumas fotos Que a gente tirou Do nosso celular lá Deram 28 fotos Com pessoas diferentes Só que Algumas perderam Porque acabou Bateria do celular E tal Então a gente ficou Acho que uma hora Uma hora e meia Atendendo as pessoas lá Depois do show E assim A gente vê que Demora esse tempo E algumas pessoas Querem conversar com você Só que tem outras pessoas Afora também Sim E dai se de repente Você demora aqui Uma outra pessoa lá Ela fica brava Eu acho assim Que o artista Ele tinha que Cada show dele Ele tinha que separar Pelo menos Uns 40 minutos Pra atender os fãs E a empresa É Não separar 10, 15 minutos Faz parte do show Como faz Exatamente Que não adianta só O artista ser famoso Subir lá no palco E não tem ninguém Pra ver ele É Por mais que seja Cansativo isso Faz parte do trabalho Dele isso Assim como ele tem que Ir no estúdio Gravar uma voz Assim como ele tem que Subir no palco Pra cantar Pro público dele Eu acho que também Faz parte do trabalho Atender o público Que tá ali Pra ouvir ele Então Por isso que a gente faz Faz dessa forma Eu acho que Indispensável Se um dia A gente deixar de atender Fã Pra Pra subir num palco E não quiser Atender Fã Eu acho que vai Ficar Vai ser um trabalho Manco Vai ser um dia Que o trabalho Não vai ser 100% Completo Vamos cantar mais uma Vamos lá Hoje eu tô sucesso Bora Essa música de trabalho Vamos lá Ouvir na voz De Tully Gabriel Hoje eu tô sucesso Aqui na Hora da Comitiva Parece que é cantada pronta Pra te conquistar Se eu contar como eu era Antes de te encontrar É claro que não vai rolar É claro que não vai rolar Não é verdade que eu era o mesmo Que hoje eu sou O cara que você sonhou Mas eu mudei Eu mudei pra pior Hoje eu tô sucesso Tô na maldade Tô fechando os potecos Se no amor A gente tem que escolher Entre você e a pinga Previo eu beber E hoje eu tô sucesso Tô na maldade Tô fechando os potecos Se no amor A gente tem que escolher Entre você e a pinga Eu amo você E parece que é cantada pronta Pra te conquistar Se eu contar como eu era Antes de te encontrar É claro que não vai rolar Não é verdade que eu era o mesmo Que hoje eu sou O cara que você sonhou Mas eu mudei Eu mudei pra pior Hoje eu tô sucesso Tô na maldade Tô fechando os potecos Se no amor A gente tem que escolher Entre você e a pinga Eu prefiro beber E hoje eu tô sucesso Tô fechando os potecos Se no amor A gente tem que escolher Tô decidindo pinga Eu amo você Eu amo você É isso aí É isso aí Bom dia Bom dia Hoje eu tô sucesso Então acabou até se tornando um bordãozinho Hoje pro artista vingar Ele precisa de uma música boa Ou de uma música chiclete Hoje é uma música boa É Eu a minha opinião Eu sou da música romântica Eu sou mais Gosto mais Não gosto tanto da batidinha Do mesmo sempre Sabe Desse chicletinho Eu não me apetece muito Gosto mais da romântica Mas pro artista ele chegar A ser reconhecido Não é necessário Uma música chicletinho Eu acho que não Eu acho que passou isso daí Na época do La Rocha É Na época do Tchá Tchá É um negócio fácil Porém com qualidade Hoje em dia É Hoje as músicas Já antigamente Mas hoje mais As músicas estão falando Muito mais da realidade Da galera Principalmente agora Essas mulheres Que vieram falando Dos homens E tal Então Hoje as mulheres Estão menos submissa Cara Não é Não é submissa Hoje elas saíram por cima Hoje elas estão Submissa Porque elas estão A partir do momento Que eu vejo assim Por exemplo É Vamos pegar Um Cinco anos atrás Sete anos atrás Se você pegar assim E falar Vou sair Na noite Beijar o boy Pro homem Isso aí Era É É Horrível É verdade Bebê Bebê Sair Bebê A sociedade Já taxava ela Ponto final É isso É verdade Né Hoje não Hoje fala com mais naturalidade Né Hoje você vê Simone Simari No programa de televisão Fazendo uma pergunta daquela Se fosse Há dez anos atrás Se fizesse uma pergunta dessa Nem o pai deixava entrar Dentro de casa mais Isso é verdade Né Então assim Eu Falo sempre com o Diego Vivanca Um cara que eu adoro Eu acho que a música sertanejo Ela tá deixando de ser Eu acho que o sertanejo É aquele modão de viola Ah sim Gosto demais E hoje tá sendo mais um pop É Não sei se vocês vão concordar comigo É sim Mas eu acho que o sertanejo Ele teve que ser assim Pra ser o que é hoje Não Tem a evolução normal Como é qualquer música Né Você pega um Samba Dez anos atrás De Martinho da Vila E pega hoje É Nessa nova safra Aí você fala assim A diferença é gritante É O sertanejo Tô seguindo mesmo A evolução da música Você dizer assim Né Mas eu acho que hoje Tá mais Por exemplo Você fala que Pedro Paulo Alex É sertanejo Não Cara É Eles são meio puxados pro latino Né Né Essa nova Reggaeton Né Esse reggaeton Agora tá chegando Aí você fala de Sertanejo Aí a pergunta aqui E o Wesley Safadão Encaixa onde? Forronejo Forronejo Mas ele A gente foi pro Pro Nordeste E lá O que eles tocam Lá não é o que o Wesley Safadão toca É E o sertanejo Não é o que o Wesley Safadão toca Tipo ele misturou as duas coisas E encaixou Ele criou um negócio dele né É Porque lá o negócio é reto É a batida do forró reto Ele pega uma música Medo Bobo Eles pegam né Medo Bobo E fazem naquele jeito O forró assim Não tem Não então Isso tem a ver muito Com a parte de Como é que eu vou dizer pra vocês De Regional Né Ou você por exemplo Você Você vai pro Mato Grosso Você vai lá tocar Henrique Juliano Muito difícil Lá quem faz sucesso Nuno e Barreto Jados e Jados O que é mais o pessoal Da música tradicional O Paraná é assim bastante né É do São os caras do P.A. de rodeio né Isso Isso De batidão É Vamos cantar mais uma Vamos lá Bora Essa música Olha Nós Dois De Novo É música que fala da história De diversos casais Aí viu De hoje em dia É né Olha Nós Dois De Novo Pra você aí na hora da comitiva Na voz de Tule Gabriel Urta aí Você já parou pra pensar Que a música que tá tocando É a nossa história Parece que o autor escreveu Pensando em nós Toda vez é a gente falando Jurando Nunca mais ficar Porque nós temos medo De nos assumir E de novo Se machucar Eu sei Olha a gente Quebrando a promessa Outra vez Olha Nós Dois De Novo Começa a terminando E a cara se beijando Ai 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 Mais uma vez Quebramos o acordo Estamos nos amando Ao invés de terminar Olha Nós Dois De Novo Começa a terminando E a cara se beijando Ai 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 Mais uma vez Quebramos o acordo Estamos nos amando Ao invés de terminar Olha Nós Dois De Novo Toda vez é a gente falando Jurando Nunca mais ficar Porque nós temos medo De nos assumir E de novo Se machucar Eu sei Olha a gente Quebrando a promessa Outra vez Olha Nós Dois De Novo Começa a terminando E acaba se beijando Ai 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 Mais uma vez Quebramos o acordo Estamos nos amando Ao invés de terminar Olha Nós Dois De Novo Começa a terminando E acaba se beijando Ai 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 Mais uma vez Quebramos o acordo Estamos nos amando Ao invés de terminar Olha Nós Dois De Novo É pessoal da hora Da comitiva Agora nós vamos aqui Com o Túlio e Gabriel E o Heitor Que é o Gaiteiro Vamos fazer aqui O desafio do modão Gelo e Chop Chop Kramer Aqui na hora Da comitiva E você que está assistindo O programa Sabe muito bem Que pode entrar lá Na fanpage Facebook.com Barra TV Indeatuba Votar lá No melhor desafio Do modão E o grande vencedor Vai ganhar Um grande prêmio Do Chop Kramer Que muitos vocês escolheram Para cantar Último adeus Último adeus Trio Parada Dura Último adeus Trio Parada Dura Para vocês aqui Na hora da comitiva Vamos lá Desafio Chop Kramer Gelo e Chop Trio Parada Dura Essa é a última vez Que lhe vejo Somente vim dizer Adeus e partir Não vou nem sequer pedir Um beijo Sei que seria Inútil pedir Não precisa mais virar Me o rosto Nem tratar-me Com despreza Assim Sei que em seu coração Tem outro Não existe mais lugar Pra mim Perdi a ilusão da vida Porque Seus carinhos Para sempre Eu perdi O teu sonho De amor Morreu Quando no seu coração Eu morri Eu perdi 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 Precisa mais virar-me o rosto, nem tratar-me com desprezo assim. Sei que em seu coração tem outro, não existe mais lugar pra mim. Perdi a ilusão da vida porque, seus carinhos para sempre eu perdi. O teu sonho de amor morreu, quando no seu coração eu morri. Tudo e Gabriel, quero agradecer a presença de vocês, desejar muito sucesso pra vocês. Parabéns, volte sempre aqui na TV Indaiatuba, que nós estamos do lado aqui. Vamos trazer vocês aí no Sertanejo Bom Demais, vamos trazer vocês aí nos programas. E passa aí os contatos de vocês aí. A gente que agradece primeiramente a TV Indaiatuba, né? Sempre que a gente puder, a gente tá voltando aqui pra bater um papo. Tá sempre aberto as portas pra vocês aí. E as nossas redes sociais, Túlio? É, quem quiser procurar sobre a gente lá, saber um pouquinho mais, é tuligabriel.com.br. Esse é o nosso site. Tá passando o site aqui, ó. Ah, legal. E tem o Facebook também, é tudo por Tuligabriel Simples, T-U-L-I-O. Visite nosso canal no YouTube também, que tem alguns vídeos do nosso DVD que a gente soltou lá também, alguns clipes já. E vamos acompanhando o Tuligabriel, que tem muita novidade pra todo mundo aí. Vai lá, gente, tem até nudes dele lá. Vai lá, que o negócio lá é bom, tem busca sertaneja à vontade aí. Então é pra dar e escolher aí. Tá bom? Sucesso mais uma vez com vocês. Valeu, muito obrigado. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do programa A Hora da Comitiva de hoje. em nome de Work Oriental, Michirica Alimitação Equilibrada, Flor de Minas Café e Gelo e Shopping. E também 100% Diz. Semana que vem, a gente volta com mais atração direto aqui do Shopping Jaraguá. Uma boa semana pra vocês e até o próximo programa. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.